Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou Chapeuzinho de maiô, ouviu buzine e não parou Lobo mau insiste, faz cara de triste Chapeuzinho, ouviu os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo que com lobo não sai Só Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou Mas Chapeuzinho de maiô, ouviu buzine e não parou Lobo mau insiste, faz cara de triste Chapeuzinho, ouviu os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo que com lobo não sai só Lobo canta Pede, promete tudo até amor E diz que fraco, fraco de lobo É ver um chapeuzinho Chapeuzinho de maiô Chapeuzinho percebeu Que o lobo mau se derreteu Pra ver você que lobo também faz papel de pôr Só posso lhe dizer Chapeuzinho agora traz Um lobo na coleira que Um lobo na coleira que Um na coleira que não janta nunca mais Um na coleira que não janta nunca mais